Rodrigo Faro se revolta nos bastidores da Record e motivo é exposto. De acordo com o portal TV Foco, Rodrigo Faro não está nada contente com os constantes vazamentos do seu quadro sobre a Fazenda 12. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, o apresentador não quer mais saber de ter conteúdo vazado. Então, esperançoso de que o quadro A Fazenda ficasse à frente do programa de Eliana, ele vem se decepcionando. Acontece que o quadro de fato é bem animado e rende. Acontece que tudo o que acontece é vazado antes mesmo da hora dele apresentar. Dessa forma, quando o quadro vai ao ar, já não tem tantas novidades assim, tá? De acordo com as informações da colunista, o próprio apresentador verbalizou Faro que não gostaria que nada fosse divulgado antes da hora. O pedido de Rodrigo Faro teria subido às superiores, tá? E assim, espera que o programa pare de vazar antes mesmo da hora e que consiga segurar audiência nos domingos. Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem aí, deixem um like e até a próxima notícia.